Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra trazer uma dica pro PES 2020 MyClub É isso aí e é uma dica que eu sei que pra quem joga há muito tempo já o PES, joga o MyClub, é uma dica boba Mas vocês não entendem o número de pedidos que eu tenho aqui pra eu trazer como faz essas coisas aqui dentro do MyClub Que é trocar o uniforme e o nome do elenco, é isso aí, eu sei, é besteira, parece, mas tem muita gente que não sabe Então é bom a gente trazer aqui um tutorial rapidinho aí pra você poder fazer isso, tá? Vocês estão vendo lá em cima que o nome do meu time é PES Lossophers FC, aí tem o símbolo do Napoli lá que eu tô usando E você consegue fazer essa modificação bem facilmente, cara, o que você vai ter que fazer é vir aqui na aba de extras Você tá vendo ali, aba de extras lá, a última aba aqui do console aqui, do console não, perdão, do PES 2020 aqui do modo MyClub E você vai ter que, já as opções, tá aqui ó, alterar o nome do time, é só você clicar e você fazer a alteração que você quiser Você pode botar o nome que você bem entender, pode digitar qualquer coisa Óbvio que palavrão essas coisas a Konami dá uma limitada, né, então não vai botar, né, palavrões aqui que não vai funcionar Você pode botar aqui a abreviatura que você quiser Tranquilo, se eu não me engano são até três letras que funcionam, então você bota aí E aqui também você pode escolher o nome do time nos comentários, né, nesse caso aqui eu tô com o nome do time em japonês, né Eu tô com a narração em japonês que eu uso aqui na minha conta Então você vai entrar aqui, você pode escolher, você vai entrar aqui na China Aí vai ser nomes provavelmente de times chineses ou cidades, tá? Tem essas coisas ali, pode ver tá ali, nome da cidade Então você pode colocar isso aí, se você apertar o botão triângulo aqui ele vai dar uma narração Como eu tô aqui nesse caso no meu jogo sem a narração, então ele não faz o som aqui porque eu tô com o volume da narração bem baixo, tá? Mas se você tiver aí com a narração, você vai apertar o triângulo e você vai ouvir aí o que o narrador vai falar E você pode escolher o que mais parece, né, se tiver em português vai ter em português, se tiver em inglês vai ter em inglês E aí você vai ter certinho aí cada narrador próprio, né, ele tem um número exato de times que ele fala, né Então os mesmos que eu tenho aqui, no caso do Japão, não vão ser os mesmos que você vai ter se você usar a narração em português ou a narração em inglês, né Então o que você tiver aí você pode escolher e escolhe a que você mais gostar aí, que mais se identificar com o seu time, beleza? Então é isso aqui, beleza? Isso aqui é como trocar de nome E agora, como trocar de uniforme é mais fácil ainda, tá aqui do lado Esse ano eles colocaram isso aqui, ó, opção de uniforme especial E isso deu uma confundida na galera, porque eles clicam aqui e acontece essa notícia aí Você não tem uniforme especial, é possível obter em eventos exclusivos e outras promoções Porque o uniforme especial é um uniforme diferente, tá? É um uniforme que é próprio da Konami, a Konami cria, o PES cria esses uniformes e ele disponibiliza eles pra vocês aí, tá? Então são uniformes diferentes Mas pra você mudar o uniforme, você vem aqui em copiar design do time Você vai clicar e vai abrir aqui pra você a opção de todas as ligas que tem, né Infelizmente, uma coisa que eu acho bem ruim, não dá pra escolher o uniforme de seleção Muito bosta essa opção aí que a Konami fez aí, infelizmente Mas de qualquer outro elenco você pode vir aqui e escolher E os seus option file funcionam aqui normal, tá? Se você colocou option file aí com uniformes diferentes, tal, de alguma outra liga Pode ver que no caso eu tenho a Bundesliga aqui que não tem no PES, né? E eu posso escolher aqui o uniforme de qualquer time que eu tenho aqui do option file na Bundesliga, tá? Você vai escolher daí todo o conjunto de uniformes e o conjunto também com a logo, tá? Então, por exemplo, vocês viram lá que eu tava com a logo do Napoli Eu vou escolher aqui o uniforme do Leipzig que eu acho bonito Eu clico, beleza? Vocês vão ver que lá em cima, ó, mudou já o símbolo, né? A logo do meu time para o símbolo aí do Leipzig Quando você entrar na partida vai tá lá o uniforme do Leipzig para você escolher Então é isso aí, dica muito simples, muito singela Mas que muita gente tava me pedindo E que, como eu falei, uma coisa que infelizmente o PES faz bastante Que é esconder as opções aqui nos menus lá, bem escondido Então você precisa procurar bastante para você achar, né? Mas tá aí, espero que essa dica tenha ajudado vocês aí Por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto para a gente aqui na divulgação Não esqueça de seguir as nossas redes sociais E também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho Para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também...